Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo Deixe o seu Deixe o sonho me levar Pra acordar nos braços Você Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar É, baby É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Play Jackson Rio Obrigado.